O Dia Internacional da Mulher e das Meninas na Ciência tem uma importância muito grande devido ao fato de nós mulheres sermos em um número muito grande, mas também nós temos ainda alguma dificuldade com relação à obtenção de financiamento, a ocupação de cargos, de liderança e também uma disseminação da vocação. Então, assim, fazer ciência não é fácil, mas é importante essa disseminação para que as meninas também saibam que é plausível, que ser cientista é uma realidade e que cada vez mais as mulheres têm que ocupar esse espaço, desenvolvendo ciência, disseminando conhecimento, gerando conhecimento e fazendo com que a nossa população e todas as áreas do conhecimento sejam cada vez melhores. A Fiocruz, como uma instituição de ensino, pesquisa, serviços do Ministério da Saúde, ela tem dado várias oportunidades às mulheres. A Fiocruz tem trabalhado a equidade de gênero e raça e recentemente nós discutimos num grupo de mulheres liderado pela nossa presidente um comitê em que nós discutiremos como incorporar oportunidades para todas as mulheres cientistas e mulheres que desenvolvem cargos associados à pesquisa na Fiocruz, em todas as suas unidades. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e Meninas na Ciência, nós teremos o lançamento de um edital, onde nós traremos meninas para conhecer a realidade da ciência e também assistir palestra, fazer visitas aos laboratórios, de forma que nós possamos mostrar o que é fazer ciência e como elas podem, na verdade, se incorporar a uma instituição de pesquisa, de forma que seja despertada essa vocação nessas meninas. As mulheres na Fiocruz Bahia ainda não são maioria, mas nós temos uma produtividade bastante expressiva entre as mulheres e também entre a orientação de alunos de pós-graduação, alunos de iniciação científica e esses alunos, na sua grande maioria, também recebem prêmios em jornadas de iniciação científica, congressos e muitos deles são orientados pelas nossas mulheres. A Fiocruz Bahia, ela é uma unidade técnico-científica da Fiocruz que tem uma tradição, tem uma produtividade bastante elevada e nos últimos anos nós temos alcançado patamares bastante expressivos e isso também se deve ao número de mulheres que estão fazendo parte do nosso grupo de pesquisadores. Eu desejo a todas as mulheres que, de alguma forma, estão envolvidas em pesquisa, em atividade de pesquisa, em toda a Fiocruz, em todo o Brasil, em todo o mundo, porque é um dia internacional das mulheres, que possamos, a cada ano, comemorar muito mais, comemorar mais mulheres em cargos de liderança dentro da pesquisa, muito mais financiamento para a pesquisa, principalmente em estudos relacionados ao gênero e à raça e que possamos comemorar sempre, né? A mulher está presente em todos os espaços, principalmente nos espaços científicos. A mulher está presente em definição, Obrigado.